Fala galera, bem vindos a mais um vídeo no canal CineMotos com vocês o Cleandro E dessa vez galera, eu vou estar mostrando pra vocês as dicas de como tirar, eliminar o barulho da corrente de comando Esse motor é da POP100, pode ser B100 ou qualquer outro motor semelhante a esse que usa o mesmo tensor, acionador de corrente Seja de cinquentinha, seja 90 cilindrada, B100, até mesmo a B110 e a POP110, beleza? Então a primeira coisa que vocês vão ver aqui Dessa maneira aqui não dá pra deixar Aqui vem com uma borrachazinha pessoal e não tem mais essa borracha Se colocar sem ela, vai dar barulho na serra Então galera, aqui não vai dar certo, vai bater ferro com ferro Não vai funcionar, vai dar barulho aí como se fosse barulho de válvula ou até mesmo de corrente de comando Pra resolver isso aqui galera, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui um pião, que ele é usado na engrenagem do velocímetro da CG150 ou F1125 B125 e algumas a partir de 2009 É bem parecido com as buchas da coroa da CG125 As buchas de silicone, vocês podem colocar também se não tiver isso aqui Aí eu vou cortar essa parte aqui, cortar aqui também Só lixar um pouquinho né, pra encaixar aqui dentro Por que eu não vou colocar borracha aqui né? Determinadas borrachas pessoal, são bem moles, se colocar aqui elas afundam né, elas acabam entrando pra dentro E volta o mesmo barulho Vou deixar desse modelo aqui pessoal, ó Só encaixar aqui dentro Antes de colocar ele aqui na posição correta Tem pessoas que colocam dessa maneira, assim não dá certo Dá barulho também, outras pessoas vão trocar o óleo né, e tiram o parafuso daqui Quando ele sai, acaba às vezes perdendo a borracha Ou às vezes a pessoa vai e coloca errado, inverte Às vezes pessoas que não tem experiência E aí quando coloca, coloca de forma errada e dá problema né Como eu falei, antes de colocar ele aqui Outra dica que eu vou dar pra vocês é esse aqui ó Vocês não usam galera Na maioria das vezes a mola original Principalmente nesses motos mais velhos, nesses motores mais velhos desse modelo aqui Essa mola é bem fininha A 110, né, e as últimas pop 100, vocês observam que a mola é a mesma Porém é bem mais grossa, ó Ela já é bem mais forte do que essa daqui, ó Aqui é muito fraquinha, essa outra aqui é mais dura Beleza? Se caso vocês não tiver dessa mola Vocês podem pegar outra mola, né Essa aqui é de uma vareta de freio Só que vocês tem que colocar aí no máximo 9cm Ou então vocês pegam também uma do cabo de embreagem da YBR, né Da Yamaha Corta aí 9cm também Se caso não tiver nenhuma dessas Vocês pegam aí do pistonete da B100 ou 125, né Só mais uma dica aqui pra vocês galera Eu deixei essa corrente de comando aqui já usada Pra vocês verem que nem sempre a corrente de comando tá estragada Na maioria das vezes, quando tá regulando, né Aqui já fizeram desgaste, só fizeram demais Essa peça aqui, ela reta, ela vem até aqui assim mais ou menos Né E aí Quando ela chega nessa regulagem Encostam na carcaça aqui do motor Encostando na carcaça Não dá mais regulagem A corrente de comando começa a bater, folgar Deixei essa mais velha aqui pra vocês terem uma noção, beleza Então vocês vão fazer um desgastezinho aqui Tipo um L Aqui fizeram reto, beleza Como já tá assim, vai ficar esse mesmo Não é muito fácil de encontrar Mas também não vai dar problema em nada, beleza Então vocês vão ter que dar um desgastezinho aqui Uma rebaixada aqui Outra dica galera É sempre ter as engrenagens, né Nova A gente chama engrenagens, né Da corrente de comando Isso aqui é da bomba de óleo Isso aqui é do acionador da corrente de comando E isso aqui também é do tensor, né Ela pega aqui dentro do cilindro Pra não deixar fechar demais E não fazer isso aqui, beleza Então tendo essa daqui nova Sempre vai tá Com a corrente de comando Sem barulho Ó, viu aí E aqui ainda não encostou Deixa essa corrente velha Só pra vocês terem uma ideia Eu vou trocar ela Só pra fazer o vídeo Quando o motor tá funcionando Ela vai girar de boa Mais uma dica aqui galera Se caso essa engrenagem aqui, né Estragar Nessa rondonazinha estragar E vocês não tiver outra Até que vocês encontrem outro modelo Com essa dica aqui, ó Vocês vão pegar esse rolamento aqui 6200 Beleza 6200 Tirar a blindagem dele E encaixa certinho aqui pessoal Mesmo tamanho da engrenagem Vai funcionar perfeitamente Não vai dar barulho, ó Ele gira aí Junto com a corrente de comando Rola macio Vocês podem usar aí Por tempo determinado Ou provisoriamente até Comprar Uma engrenagemzinha dessa Beleza? Tá aí galera Esse aí foi mais um vídeo Espero ter ajudado vocês Com mais essas dicas Beleza? Resolve esses motores Dar uns barulhinhos muito chatos Parece às vezes barulho de válvula Ou de comando de válvula Então tá aí Espero ter ajudado vocês Com mais esse vídeo Deixa aquele joinha Compartilhe com a galera Um abraço do Cleudo E até o próximo vídeo pessoal E até o próximo vídeo